Boa noite! A água, ela absorve o sal, a fruta, a água, ela absorve o óleo, viu? O que é a lua, é o sal, que é o sal, que é o sal. O que é o sol? O sol! O sol não é, também. O sol não é, também. E o que é o sol? Que é o sol? É a estrela que fazemos água. O sol é a estrela que fazemos água. Jolene, o que é o sol? Vocês precisam responder? É a estrela que fazemos água. É a estrela que fazemos água. Que isso é o que você quer. Alright, You've ever negativity, ta hacia cima. Dr 2 it 3 wrth 8 1 2 12 11 mil, 12 mil . . Boa noite! Boa noite! A gente vai fazer a besta da cidade. Essa é a BGO. Aqui, então, tem com medo. Olha só meus caras, aqui meu trabalho, olha só que eu fiz antes que eu fiz antes que eu fiz antes. Eu até estava aqui, olha só. Para falar só eu não ia fazer a besta da escola. Eu não ia fazer a besta da escola, não ia ter a besta da escola, Eu não ia ter a besta. Nem, Minha, da escola laboratório Δ. E da escola laboratório Boa 5ª limpou para uma escola Minhas ilusões Alcíveis É Holly Caramba O que você acha? Não? A gente já vai lá. A gente já vai lá. Já vai lá. É a lei. Peixes, árvores, estários, malisacres, e 40, e 80, e 80, e 90 ... Aqui, a segunda é a primeira coisa, a primeira é a que vocês acham. Aves, peixes, 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 peixes e peixes. Apresentando a velha, hábitos, mamitas, peixes, 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 peixes... Já sei que eu tenho um nome, sei que eu tenho um equilíbrio. O que é送ro você agora é que eu tenho? Eu tenho um equilíbrio. Eu tenho um equilíbrio. Você sabe quê que é a seguir? Eu tenho? Eu não. Você tem duas trações em mim, mas eu tenho um equilíbrio. Diz por favor, eu tenho outra vez nessa. Você tem uma equilíbrio em três, noivo de seis, noivo de seis. É uma equilíbrio, quando você está em uma equilíbrio em uma equilíbrio, não está em quatro de sal e ala. Eu tenho um equilíbrio para você. Eu tenho um equilíbrio para você. Abre a porta, pela briga, quando esse abre, sai do quadro e você vai abriu, vai ver? Aves. 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 Aves e aves. 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 Não, 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 não. Abre a última porta. 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 Ainä. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Próximo dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ai! 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 Para os currinhos, que fui posto, como eu estou no loco Nunca se ia em riso e... Mano agora, eu... 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 Amém. O que eu imaginava, ó, eu estou imaginando que ela estava em toda a cabeça. Sim. O seu cérebro diz. O meu cérebro diz. O meu cérebro sabe de ele. Você tem... Eu poderia levar para o seu cérebro. Bom. O meu cérebro diz. O meu cérebro diz. Meu cérebro diz. O meu cérebro diz. O meu cérebro diz. A CIDADE NO BRASIL 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 Outra casa, no? Vamos lá Vamos lá para Já foi Vamos lá, o que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?